Olá, tudo joia? A Dama de Ferro agora tem canal, isso aí. Então, seja muito bem-vindo ao Boletim de Notícias da Dama de Ferro, o seu canal de notícias e também de entretenimento. Aqui no Boletim de Notícias da Dama de Ferro, nós levamos até você as notícias mais relevantes e também apresentamos uma análise crítica e independente dos fatos. Então, vamos às principais manchetes. Ibanez Rocha sai do castigo imposto por Alexandre de Moraes e retorna ao cargo de governador do Distrito Federal. Rio Grande do Norte sofre com ataques golpistas à democracia. Canais oficiais do governo federal seguem fazendo propaganda do Lula e da Janja. O Ibanez Rocha saiu do castigo imposto pelo Alexandre de Moraes e retornou ao cargo de governador do Distrito Federal. Depois de 65 dias afastado do cargo de governador, o Ibanez Rocha do MDB voltou. Nas imagens divulgadas, o governador flamenguista chorou copiosamente. O governador ibanez, para quem não sabe, junto com os seus filhos, é proprietário de franquias que vendem materiais do Flamengo. E sem contar que o governador flamenguista também empurrou um patrocínio multimilionário do BRB, o Banco Público de Brasília, para o Flamengo, que fica no Rio de Janeiro. Bom, voltando, o juiz Alexandre de Moraes cancelou o castigo ao Ibanez e prometeu que se ele se comportar, até o parquinho ele vai poder usar. Já o secretário de Justiça do Distrito Federal, Anderson Torres, segue preso. Ele provavelmente cometeu algum crime muito grave para estar preso até hoje. Veja só, no Brasil de Alexandre, a lei é o Alexandre. O que ele decide é lei. E a lei não é para todo mundo, sabe? Veja que agora, no Rio Grande do Norte, o crime organizado está tocando o terror. Mas não teve nenhuma governadora afastada, nem secretário de Justiça preso. Será que é por questão do PT? E estranho. Mas uma luz no fim do túnel é que o deputado federal Marcel Van Raten, do Novo, conseguiu mais assinaturas para instaurar a CPI do abuso de autoridade do Judiciário. E no plenário da Câmara, o deputado trouxe um fato gravíssimo. Denuncio! O delegado de Polícia Federal Andrei Augusto Passos Rodrigues pede a prisão de Anderson Gustavo Torres, assinada digitalmente, dia 8 de janeiro, às 23 horas e 22 minutos. A Alexandre de Moraes assina, ainda no dia 8 de janeiro, uma decisão de 9 laudas. Seriam apenas 38 minutos até o fim daquele dia. Não é humanamente possível. Parece que é o seguinte, Alexandre de Moraes diz para o delegado, eu quero prender esse, esse, esse. Escreve e manda logo. Eu imagino o pessoal lá no Supremo Tribunal Federal, os assessores do ministro, dizendo, delegado, manda logo, manda logo. O ministro está mandando prender. Isso é um absurdo. Isso não existe, não está de direito. Isso não existe numa democracia. Ministro Alexandre de Moraes abusando do poder mais uma vez. Em 38 minutos, o Alexandre de Moraes escreveu 9 laudas. Muito boa sorte ao deputado Marcel Van Raten nesses trabalhos e esperamos que avance. Rio Grande do Norte sofre com ataques golpistas à democracia. O Rio Grande do Norte, governado em segundo mandato pela petista Fátima Bezerra, tem sofrido uma série de ataques de bandidos golpistas ao Estado Democrático de Direito. Esses vândalos tentam a qualquer custo subverter a ordem e atacar o regime democrático do Brasil. Até o momento, tivemos a prisão de 106 golpistas antidemocráticos potiguares. Segundo informações, os ataques à democracia estão dentro do contexto da disputa entre duas facções criminosas antidemocráticas. O PCC, o primeiro comando da capital, e o Sindicato do Crime. Especula-se que os criminosos promovem esses ataques para exigir melhor condição em suas colônias de férias, digo, nas penitenciárias. O governo petista potiguar disse que os ataques são uma retaliação ao endurecimento ao combate ao crime. Mas como se trata de um governo petista, não dá para acreditar em uma única vírgula. Olha só. O que causa mais espanto é a diferença do tratamento. Esses bandidos estão atacando o Estado Democrático de Direito. E por que nossas autoridades não têm o mesmo rigor que estão tendo contra centenas de brasileiros que estavam em Brasília em 8 de janeiro? Quando é governo do PT, os ataques são dos criminosos. Quando é qualquer outro governo, o ataque é a democracia? Ao contrário do pessoal de Brasília, essa turma de Natal e região tem armas. É, armas. E mataram um policial. Veja só, mataram um policial. Quer ataque maior ao Estado Democrático de Direito do que matar um policial? Crime é roubar um veículo. Quer dizer, exceto para o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, para ele é um direito do ladrão nos roubar. Agora, matar policial, induzir terror na população, incendiar dezenas de comércio, é sim ataque à democracia. Acorda, STF. Não vai prender a governadora e o secretário de Justiça? Estamos aguardando. Canais oficiais do governo federal seguem fazendo propaganda do Lula e da Janja. Os perfis institucionais das redes sociais do governo federal são verdadeiras obras de propaganda da figura do Lula e da Janja. O perfil da SECOM chegou até a fazer brincadeira com aquela cortina de fumaça da imprensa sobre as tais joias do Bolsonaro. A TV Brasil foi além e transmitiu, pasmem, uma live da Janja, que não tem cargo algum no governo. Mas não são só esses, tá? Todos os perfis do governo federal, que têm um caráter institucional, ou seja, deveriam divulgar a instituição ao qual estão vinculados, seguem fazendo propaganda eleitoral do Dilmo. Todos os ministérios estão fazendo isso. Se já não bastasse a Globo, a Folha, o Estadão e tantos outros já fazendo propaganda do Lula, quem não se lembra do recente caso da queda de 1% do preço da carne e esses jornalecos fazendo matérias como se isso fosse positivo e duradouro, sem explicar ao público o motivo real da queda de 1%. Ou seja, além da Globo, Folha e Estadão, fazendo carinho diariamente no Lula, agora os perfis institucionais seguem o mesmo caminho. E pasmem, o Ministério Público, o STF e a Polícia Federal estão com um sono danado. Que sono, hein, Ministério Público? A prova do crime tá na sua cara, MP. Você não vai fazer nada? Nem queiram pensar os senhores se essa propaganda deslavada fosse feita pelos perfis institucionais do governo anterior. O mundo cairia. Já imaginou a ex-primeira-dama tendo uma live transmitida pela EBC? O William Bonner ia ter um piripaque. Pois é. Essa total inversão do papel da imprensa, que mente descaradamente, foi o motivo que nos levou a criar o canal da Dama de Ferro aqui no YouTube. Vocês não estão sozinhos. Contem conosco para levar informação de qualidade e análise independente dos fatos. Esse foi mais um Boletim de Notícias da Dama de Ferro. Conte-nos suas impressões, faça comentários e também críticas. E pode elogiar também, é de graça. E também te pedimos, por favor, compartilhe o nosso conteúdo. A briga é desigual. Enfrentamos gigantes da comunicação que manipulam e mentem para os telespectadores. E ainda recebem verba pública para isso. Nós contamos somente convosco. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Até mais!